Ô Rafa peidou, sério que você peidou do meu lado na hora que eu tô gravando? E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Beteiro E hoje, lindinhas e lindinhas do meu coração, nós estamos aqui mais uma vez com o vídeo de Bomb Simulator Eu acabei de fazer uma live que deu muito boa, foi muito divertida E nós explodimos aquela nuque Quem perdeu essa live, meus amiguinhos, não perde mais Se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra você receber notificação Porque se você ativar o sininho, a hora que eu fizer live vai vir notificação no celular pra você E você não perde mais nenhuma live como essa Já vai deixando like nesse vídeo pra ajudar o Biano a ter muitos likes nele, tá bom? Mas ó, sobre se inscrever, se liga, hein? Se inscreve pra não perder as próximas lives Porque essa que passou foi muito boa Eu vou aproveitar que eu já tô aqui E vou dar uma craftada aqui, gente Que eu peguei um monte de patch E eu já vou craftar Ei, cadê? Aí, foi Esse lendário aqui também dá pra craftar 4, beleza Shine Foi Aqueles outros ali eu não vou craftar não, gente Pra esvaziar depois eu vou excluir Beleza Agora eu não tô preocupada em ir pra próxima área Que custa 400 bilhões Eu nem tô farmando dinheiro Porque o foco do momento, meus amiguinhos e amiguinhas É o evento do 4 de julho, né? O foco do momento é o evento O foco do momento é o evento Vocês entenderam, né? Ah, agora eu entendi E aqui estamos Nós viemos aqui na live E completamos os dois de cima E o de baixo aqui Que é o Presidente Eggs Eu comprei com Robux e The Skip Aí a gente conseguiu fazer aparecer a Nuke A Nuke, se eu não me engano, é 5 mil 5 mil batidas que tem que dar na Nuke Esses daqui, ó É, duas batidas esses daqui A Nuke é 5 mil, meus amiguinhos E eu já peguei exótico já de cara ali Beleza, né? Deixa o exótico e vim Destruindo a Nuke Eu ganhei um boost Duas vezes gemas por 15 minutos E ganhei também um pet Muito incrível da galáxia Esse daqui, ó Limited Ele dá 5 vezes gemas E 5 vezes Fireworks Meus amiguinhos Ele só não é melhor que esse de Robux aqui Que dá 6 e 6 Que eu peguei gastando 400 Robux Ah, peraí, gente Porque eu falei lá na live Que eu ia comprar mais espaço aqui Pra pets Eu tenho 4 e pra comprar mais espaço 449 Robux Comprei Agora eu tenho 6 espaços E eu posso equipar o meu outro de Robux Que acabou ficando de fora Que é esse daqui Ele dá duas vezes multiplicador Pronto, coloquei ele também E agora estou com 5 Que multiplicam fogos de artifício Eu queria ter mais um Que multiplica fogo de artifício É pedido demais, galera? É claro Será? Ah, eu vou comprar, galera Na moral Eu vou comprar mais um Porque daí eu fico com 6 Certinho Vamos lá A dancinha do melhor A dancinha do melhor Não, não é a dancinha do melhor É o segundo pior Beleza, mas o importante é que a gente tem mais um aqui Pra dar mais gemas e principalmente mais fogos de artifício Eu só espero que o jogo não atualize tão cedo Porque eu gostaria de tentar conseguir Aquele pet insano da galáxia Esse daqui, ó Golden Infinity Beast Um menininho comentou na live Dizendo que ele dá 40 vezes foguete Meus amiguinhos 40 E esse dog aqui? Será se eu tento pegar ele? Ah, esse aqui deve ser hatch, né? Não vou pegar esse aqui, não Eu vou formar pra tentar esse pet Porque ele vai me dar muito mais foguetes Vou tentar, né? Não custa nada Duas vezes coins Duas vezes sorte 50k Pra duas vezes sorte Esse daqui vale a pena Só que ao mesmo tempo ele tem na loja Peraí Esse daqui Não, não é inventário, Biano É a loja Ai, que burro Duas vezes sorte 39 Reeboks por 15 minutos Eu prefiro pagar 39 Reeboks do que Se bem que eu tenho um montão Não, vou comprar Eu vou fazer assim, galera Como eu quero gastar esses 3 milhões de foguetes Nesse vídeo Pra vocês Então eu vou comprar aqui Duas vezes sorte Por 15 minutos Com 50k de foguetes Comprei Agora Chegou a hora Agora é a hora de gastar, gente Eu vim aqui nesse ovo Que custa 100k Muito caro Sério Muito caro mesmo E a gente vai torcer Pra que pegue Esse petzinho Esse petzinho aqui, ó De 6% Esse daqui Que tem roupinha azul E cabelo branco Beleza? Vamos ver se a gente consegue Ah, na live eu comprei também Pra abrir 3 ovos De cada vez Então a gente vai ficar de olho aqui Gente Vamos lá Na dancinha do 6% Vamos, vamos A dancinha A dancinha A dancinha do 6% A dancinha Você me ajuda, Rafa? A dancinha A dancinha A dancinha do 6% O Rafa tá me ajudando Ai, que fofinho Vamos lá, galera Na dancinha do 6%, hein Na dancinha do 6%, hein A dancinha A dancinha Não veio Veio um ultra O ultra deve ser bom Vamos lá Mais uma vez A dancinha A dancinha A dancinha do 6% A dancinha A dancinha A dancinha Mais um ultra O ultra é esse de 20% aqui A dancinha A dancinha A dancinha do 6% A dancinha A dancinha Mais um ultra A dancinha A dancinha A dancinha do 6% A dancinha A dancinha A dancinha Só veio dois raros E um comum, Rafa A dancinha A dancinha A dancinha Um ultra Peraí Que esse daqui Deve ser bom, hein Esse daí Deve ser bom, hein Gente Deixa eu dar uma olhada Nesse cabelo amarelo Aí É o Trump O Trump Você tá me zoando Você tá me zoando, Rafa Que ele dá só 68 Peraí, gente Se ele dá Esse aqui dá quanto? 120 O Rafa peidou Sério que você peidou Do meu lado Na hora que eu tô gravando? Esse dá Ah, não, 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 não Pera, gente Tá de trollagem Joguei um milhão no lixo Tá de trollagem comigo Primeiro que o Rafa peidou Do meu lado Segundo Esse patriote pig Ele dá 60 de bucha Você tá rindo? É o Rafa peidou Você não viu? Não, você tá de zoeira Esse daqui Que custa mil foguetes Mil foguetes Mil foguetes Ele me dá 60 de bucha Meus amiguinhos Certo? Esse daqui de 20% Que custa 100 mil foguetes Não, vocês estão me zoando, galera O Lincoln 68 Tá roubando de mim? Eu joguei um milhão no lixo Um milhão e meio Porque eu tinha 3.7 milhões Parei com isso Tá doido? Gente, é quase a mesma coisa Não Compra aqui Aqui ainda tem a chance Ó, como eu tô com duas vezes sorte Tá 2% aqui de pegar O super secreto pet da galáxia aqui Então tem chance de pegar ele É muito melhor Ficar abrindo esse ovo de 1k E ter a chance de pegar O super raro ali Eu vou apertar autoclique Aí, eu vou ficar aqui no autoclique Só abrindo o ovo E torcer Pra pegar aquele super raro da galáxia ali E pronto Milão Não joga foguetes fora Comprando aquele ovo do presidente ali Que tá falhado esse negócio Tá estragado É sério, gente Não tem lógica nenhuma isso Se aquele ovo custa 100 vezes mais do que esse ovo Os pets automaticamente deveriam custar pelo menos umas 3 vezes mais do que esses pets aqui Pelo menos Deveriam Pera Eu falei tudo errado, né? Eu falei custar Sei lá, buguei Eles deveriam ser melhores Muito melhores Mais do que esses daqui Não dá Eu vou ficar fazendo isso daqui agora Vou ficar farmandinha aqui Abrindo muitas vezes esse ovo aqui Tentar pegar esse super lendário da galáxia mítico universal Pra mostrar pra vocês E quem sabe logo logo eu trago mais live pra vocês Pegando a nuke Seria legal, né? A gente fazer mais lives como essa que acabou de sair aí A gente pegando a nuke Fica ligado Que logo logo Se Deus quiser A gente volta a fazer uma brincadeira Igual nós fizemos no canal esses dias atrás Beleza? Eu vou continuar na luta aqui, gente Tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe que é shield Do começo até o final Valeu, até mais E tchau! Mais uma vez, gente Não cumpre esse ovo do presidente de 100 mil Não vale a pena Investe nesse daqui de Milão E tenta pegar o pet secreto